Obrigada pela ajuda de novo. Volte-se em qualquer momento. O que está acontecendo? Você parece triste. Oh, não. Eu não estou triste. Mas... Olha o quanto ela está recebendo de novo! Por que ela continua recebendo todos os bons negócios? Ei, ela não é aquele alchemista? Talvez ela briba alguns oficiais. Não deixe-los para você. Eu quero dizer, eu sei que é difícil. Sim. Esti, eu posso mudar esses tipos de emprego na próxima vez? Isso vale a você, mas ela está apenas tentando te ajudar. Ela? Desculpa. Você está falando sobre o cliente? Quem é ela? Hum... Bem... Eu gostaria que eu pudesse dizer que é confidencial. Esti, por favor, me diga! Eu nunca estava bom em manter os segredos.